Olá gente, bom dia, tudo bem? Aqui é João Lucena do canal Goods and Things, o canal do comprador, o canal do importador de produtos americanos para o Brasil. Aliás, o título do nosso vídeo de hoje é Como importar dos Estados Unidos para o Brasil sem perrengues. Muita gente deixa de comprar nos Estados Unidos porque acha que importar ou trazer esses produtos dos Estados Unidos para o Brasil tem muitas dores de cabeça e a coisa é bem mais simples do que você imagina. Na verdade é muito simples. Eu vou dar um exemplo do que eu vi acontecer no passado. Pessoas que vinham aqui, faziam compras e embarcavam para o Brasil. Isso há poucos anos atrás. Embarcavam para o Brasil aquelas caixas grandes de produtos, caixas de um metro, um metro e alguma coisa de altura. Minha sogra fez isso algumas vezes, perdeu essas caixas. Umas receberam, outras não receberam. Sabe por quê? Quando você compra muito, quando você está importando para o Brasil, você não pode enviar aqueles produtos por navio. E era aquilo que fazia. As pessoas mandavam aquelas caixas imensas de produtos. Às vezes coisas usadas, coisas que a gente dava e tal. E aquilo não chegou porque, na verdade, você está fazendo ali uma mudança. O navio é para ser utilizado para quem está fazendo mudança. Está levando muita coisa. Você manda as coisas pelo navio. Se você está comprando, importando, a não ser que você esteja importando um carro, a não ser que você esteja importando produtos grandes, aí sim você vai mandar por navio. Mas produtos pequenos, você vai fazer uma caixa com dois produtos, ou com dez ou com quinze produtos, você vai importar através de uma transportadora. E a transportadora somos nós, Goods and Thanks. Nós trabalhamos com a transportadora certa que vai levar o seu produto direto daqui dos Estados Unidos para o Brasil. Esse produto vai chegar em Curitiba, se for produtos menores. Se for caixas maiores, já vai chegar no Rio de Janeiro ou São Paulo. E eu serei taxado ao importar dos Estados Unidos? Sempre será taxado. Existe aí a possibilidade de você comprar uma coisa pequena, digamos, abaixo de 50 dólares, onde você não vai ser taxado. Mas se você mandar alguma coisa para o Brasil que seja acima de 50 dólares, você será taxado. E vai pagar também o frete, mas o frete é barato. O frete, geralmente, você paga o frete baseado no peso. Vamos dar algumas dicas aqui de como importar dos Estados Unidos e receber no Brasil sem perrengues. Tá bom? Vou começar da seguinte forma. Nós, da Goods and Thanks, nós vamos ser o seu agente de compras aqui nos Estados Unidos. Você está no Brasil e quer fazer compra aqui, você vai contratar os nossos serviços da Goods and Thanks como o seu comprador local. Nós vamos comprar esse produto para você. Vamos colocar, digamos que seja 10 produtos, tá? Vamos arrumar esses produtos numa caixa, vamos fazer fotos desses produtos sendo colocados na caixa e enviar para você, para você acompanhar o processo de organização da sua caixa até ela ser enviada para o Brasil. Mas digamos que você tem cartão internacional, porque muita gente não tem cartão internacional no Brasil. Mas digamos que você tenha cartão internacional, você também pode fazer a sua compra lá na Amazon, por exemplo, ou no Costco, ou no Walmart. Compre os seus produtos e envia para nós. Aqui nós vamos abrir a sua caixa, vamos verificar que tudo está certinho antes de mandar para o Brasil. Por quê? Porque é melhor que essa verificação seja feita aqui antes desse produto ser enviado para o Brasil. Porque depois que esse produto for enviado para o Brasil, você receber ele lá e chegou lá e ele está quebrado, aí vai ser um custo, ou você vai perder, ou vai ter um custo mais alto para retornar esse produto para aqui. Se nós fizermos essa verificação de que o seu produto está em boas condições e ele pode ser enviado para o Brasil, aqui na fonte é melhor. Digamos que ele esteja quebrado e nós verificamos que ele está quebrado, arranhado ou estragado de alguma forma, aqui na fonte nós poderemos retornar esse produto para você, para a loja onde você comprou. E aí você não terá o perrengue, a dor de cabeça que teria ao receber esse produto estragado no Brasil. Não é mesmo? Então você pode, como eu já mencionei, você mesmo fazer as compras e mandar para nós aqui no nosso endereço, do nosso escritório e nós vamos enviar esse produto para você aí. Tudo organizado, você vai acompanhar tudo através da nossa central de atendimento ao cliente do WhatsApp. Nós temos o WhatsApp somente para isso, que é o WhatsApp do Goods and Things. Bom, outra coisa, daqui nós organizamos toda a sua caixa e enviamos a sua caixa para a transportadora com a qual nós trabalhamos. E ali nós vamos fazer também, nós podemos fazer a simulação do seu frete, quanto será o seu frete, você será avisado de quanto será o seu frete, claro, porque você terá que pagar esse frete, mas tudo isso é um processo que nós vamos fazendo e deixando você a par do que está acontecendo. Feito todo esse cadastro, gente, na transportadora, você vai pagar então o frete. O frete é baseado no peso. Digamos que você vai mandar uma caixa que ela é, vamos dizer assim, digamos que você vai mandar esse relógio. Vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer que você manda esse relógio. Quanto pesa esse relógio? Não sei, mas pesa menos do que um pound. Então, o peso é baseado em pound. Se você mandar esse relógio que ele pesa half a pound ou meio pound, você vai pagar o mínimo daquele transporte, que é acho que 15 dólares. Seria 15 dólares ou 25 dólares, não sei. Mas se você tem espaço, um espaço a mais, por que não comprar outro relógio igual a esse, que você vai pagar o mesmo peso. Acho que você entendeu, né? Fiquei meio gago aqui, mas deu para entender. Checar se está tudo legal com o produto antes de enviar. Tem outra coisa aqui, valor do envio. Já falei também, nós vamos fazer a simulação para determinar qual o valor do frete, né? E agora chega outras coisas mais interessantes que é, por exemplo, o ponto mais interessante que é a hora de declarar. Você vai fazer uma nota de declaração do que você está enviando. E é baseado nessa nota de declaração que aí você será taxado ou não no Brasil, né? Mas geralmente você é taxado. Eu acho até melhor, eu costumo dizer que é bom você ter a expectativa de que você vai ser taxado. É melhor você ser taxado do que não. Mesmo sendo um produto no valor abaixo de 100 dólares, qualquer coisa acima de 50 dólares, gente, você será taxado. Mas é melhor você ser taxado e ter certeza de que você vai receber o seu produto no seu endereço do que você estar naquela expectativa de não ser taxado. Ah, espero não ser taxado e tal. E no final o seu produto não chegar. Não, chega. Quando você trabalha com transportadora, chega. Mas acontece que muita gente no passado, e até hoje eu acho que tem pessoas mandando produtos pelos correios, tendo a esperança de que não será taxado. A receita, na verdade, quem recebe esse produto, sabe que esse produto vale 200, 300, 400 dólares. Você declara lá que é 50 dólares e, na verdade, quando eles abrirem e verem a comparação, eles vão saber que esse produto custa bem mais e você terá que ser taxado. Então, gente, transportadora é o canal para você importar dos Estados Unidos. Os correios não é que não são confiáveis, são confiáveis, mas demora muito. Você pode levar muito tempo até receber os seus produtos. E quando você manda pela transportadora, a transportadora são duas saídas semanais, domingo e quinta-feira. E nós fazemos todo o trabalho de envio da sua mercadoria para o seu destino aí no Brasil. Então, é muito importante que você entenda esse processo e que você, trabalhando conosco da Goods & Tanks, nós vamos acompanhar o seu produto, nós vamos te dar um número de rastreio e você vai ficar informado o tempo todo. Porque quando esse produto chegar no Brasil, a Receita Federal vai fazer a triagem, vai cobrar você, os correios vão entregar o seu produto na sua casa. É mais ou menos assim que funciona. É fácil, não é complicado. O importante é você trabalhar com quem sabe o que está fazendo. O importante é você trabalhar com a empresa que está sediada nos Estados Unidos e vai fazer todo o processo de envio da sua mercadoria de A a Z. E você vai receber o seu produto aí seguramente. Então, o que nós fazemos aqui também é assistência com compra. Essa descrição que eu acabei de fazer aí é quando você compra o seu produto diretamente em uma loja e manda para nós, para nós enviarmos para você aí no Brasil. Mas você também pode fazer também a compra assistida ou a compra compartilhada com a Goods & Tanks. Nós estamos criando todo o processo para você se cadastrar conosco e você vai fazer a sua compra, importar dos Estados Unidos. Todos os produtos que você quiser importar. Todos não. Tem alguns produtos que têm restrições, mas isso é outro detalhe. Então, você vai poder importar aquele produto que você quer para seu uso pessoal, para dar de presente ou para revender. Você é um revendedor de produtos de perfumes, sapatos, tênis, roupas, camisetas, seja o que for. Você pode trabalhar diretamente aqui com a Goods & Tanks. E nós vamos abrindo os espaços, nós vamos desburocratizando todo esse processo de importação para você aí brasileiro, direto do Brasil. Tá bom? O vídeo de hoje é curtinho. Então, nós estávamos só mostrando como você pode importar direto dos Estados Unidos para o Brasil sem perrengues. Tem alguma pergunta? Por favor, faça pergunta, porque isso ajuda muito o canal. Não só isso. Quando você faz pergunta, nós sabemos como direcionar melhor os nossos vídeos. Porque a sua pergunta, a sua dúvida é a fonte para nós melhorarmos o serviço que nós queremos prestar a você que está comprando nos Estados Unidos. Tá bom? E você que está chegando no canal pela primeira vez, por favor, se inscreva no canal. Divulgue esse canal nas suas redes sociais. Ative o sino que está aí abaixo do vídeo, em algum lugar, porque isso vai fazer com que você seja notificado cada vez que nós postarmos vídeos novos aqui no canal do Goods & Thanks. Valeu? Conto com você. Quero que você conte conosco aqui do Goods & Thanks LLC, empresa de e-commerce e também empresa de compra assistida para brasileiros morando no Brasil que queiram importar dos Estados Unidos. É você? Estamos aqui para te ajudar. Tem dúvida? Pergunte. Comente aí no vídeo. E nós vamos responder com a maior brevidade possível. Valeu, gente. Até o próximo vídeo. Hoje ainda ou amanhã, não sei. Sim, estamos formando grupos de compra agora, nesse momento. Vou botar o link aí abaixo do nosso Telegram, onde você vai se cadastrar para os grupos de compra. Siga no Telegram também, Goods & Thanks. Grupo de compra do Telegram, Goods & Thanks. Valeu? Muito obrigado. Conto com o seu like aí. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.